Se você quer realmente ter lucro, ganhar dinheiro com o Dropshipping 2024, esse vídeo é pra você, um vídeo exclusivo, onde eu vou te mostrar a nova tendência do Dropshipping pra 2024. Então, se você já faz Dropshipping, seja iniciante, intermediário ou avançado, ou se você tá querendo começar no Dropshipping, esse vídeo é exclusivo pra você, que eu vou te mostrar de forma clara a melhor, a principal, ou a nova tendência desse mercado pra 2024. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai botar muita grana no seu bolso, porque eu vou te dar uma visão prática de quem já tá aproveitando essa tendência, eu peguei ela bem no comecinho, e que vai te dar uma direção dentro do campo de batalha pra que você me acompanhe, venda muito, tenha muito lucro, e aproveite essa grande oportunidade que vai tá bombando aí no mercado de Dropshipping 2024. Se liga, que é conteúdo exclusivo. No final desse vídeo, eu vou te dar um presente aqui, eu vou te dar um direcionamento bem claro de presente, pra que você consiga realmente colocar em prática o que eu vou te passar aqui e fazer acontecer. Eu tenho um direcionamento bem prático, e eu vou te entregar aqui, que se você seguir, você vai conseguir ter muito resultado e colocar muita grana no bolso. Pra quem não me conhece, eu me chamo Thiago Andrade, eu sou especialista em Dropshipping, sou organizador do Drop Summit, o maior evento de Dropshipping do Brasil, e nos últimos anos eu me comprometi a ajudar pessoas como você a realmente dominar o mercado de Dropshipping, ter lucro, ter resultado. E eu tô sempre compartilhando vídeos aqui no meu canal do YouTube, vídeos no meu Instagram, então já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, pra você ter acesso a mais conteúdos como esse. Me segue lá no Instagram também, ThiagoAndrade.drop, sempre tem conteúdo novo lá, e você vai estar sempre por dentro de toda a novidade do mercado de Dropshipping. Pra contextualizar aqui, a nova tendência pro mercado de Dropshipping em 2024 é o Droplatan, Dropshipping em países da América Latina. E por que que eu sou a melhor pessoa pra te dar esse direcionamento? Por que que eu tenho autoridade pra sentar aqui agora e te explicar sobre essa nova tendência e dar esse passo a passo pra você ganhar dinheiro? No início desse ano, 2023, eu comecei a surfar nessa onda. Eu conheci o mercado de Dropshipping pra países da América Latina, o Droplatan. E na minha mente ficava, como eu vou fazer? Será que essa oportunidade é tão boa? Será que isso aqui que eu tô vendo de fora, de longe, realmente na prática funciona? E em fevereiro desse ano de 2023, eu reentrei de cabeça no mercado de Droplatan. Comecei pela Colômbia. Já vou dar um spoiler aqui do conteúdo. A Colômbia, sem dúvida, é o melhor lugar pra quem quer começar a fazer Droplatan. Então eu comecei a rodar pela Colômbia pra conhecer o modelo de contra-entrega. Calma que eu já vou te explicar o que que é contra-entrega, mas é o modelo logístico que nós utilizamos no mercado latino-americano e faz ele ser tão lucrativo como eu já falei pra vocês aqui. Eu fui rodar Dropshipping na Colômbia usando o modelo de contra-entrega pra entender o mercado de dentro. Ver se as vendas eram da forma que realmente parecia. Ver se o retorno seria bom. Entender como eu traria esse dinheiro pro Brasil. Entender como é receber em peso colombiano. Entender como é receber em peso chileno, o novo sol peruano. Fevereiro desse ano, eu fui pro campo de batalha e comecei a ter resultado muitos animadores. eles iam falando, caraca, que mercado bom. Vamos trazendo o meu time, colocando mais gente empenhada pra fazer mais dinheiro possível dentro desse mercado. E eu fiquei espantado, porque no primeiro momento eu vi muita dificuldade, mas eu também vi que essas dificuldades traziam grandes oportunidades. Eu aprendi e entendi como vencer cada uma dessas dificuldades e aproveitar as oportunidades que me trouxeram muita grana até aqui. No março desse ano, no meu evento ao vivo, o DropSumpt, eu lá no palco eu falei, olha, a grande tendência pra esse ano é o mercado de Drop Latam. Na época todo mundo lá, ninguém entendeu o que eu tava falando, mas se você tá inserido no mercado de Dropshipping, você deve tá acompanhando como esse mercado de Drop Latam tem crescido. Muita gente falando, muitos experts surgindo, plataformas novas, ferramentas novas, e sem dúvida, é a maior e a principal tendência pro mercado de Dropshipping em 2024. Se você é iniciante, se você já é avançado, se você é intermediário, se você tá começando no Drop agora, nunca nem subiu uma loja, não sabe nem como é que funciona, é a melhor oportunidade pra você. No mercado de Drop Latam, eu vou ter três grandes barreiras. Três grandes barreiras pra quem quer entrar no mercado de Drop Latam. A primeira grande barreira é o idioma. Ah, idioma não é um problema, é um problema. Só que é um problema facilmente solucionável, que a gente pode usar o chat GPT e outros tradutores com inteligência artificial que faz você sobrepor essa barreira facilmente. A segunda barreira é a barreira cultural. Como é que é a cultura da Colômbia? O que o povo colombiano consome, compra? O que eles costumam comprar? Como eles navegam na internet? E a terceira grande barreira é a barreira fiscal. Como trazer esse dinheiro pro Brasil? Como eu vou resolver? Como é que eu vou trazer esse dinheiro pro Brasil e vou resolver todos os problemas fiscais que isso pode acarretar? E eu vou te dizer que hoje qualquer contador consegue te ajudar porque é um processo de prestação de serviço no interior. Tem um imposto baixo no exterior. Tem um imposto baixo, zero dor de cabeça, você consegue trazer. Mas sim, são três dificuldades que você precisa ter um pequeno empenho inicial pra sobrepor. Porém, tem três razões que eu vou te trazer agora que vão ser um grande combustível pra você querer entrar nesse mercado ainda hoje. A primeira é que é um mercado muito pouco concorrido. Tem pouquíssimas pessoas rodando drop nesses países da América Latina, Colômbia, Peru, México, Equador, Chile. Pouquíssimas pessoas rodando com isso. A concorrência é mais baixa, o custo de leilão é mais baixo, fica mais barato pra rodar, é mais barato anunciar. Então, você tem uma margem de lucro muito maior. Você tem uma margem pra trabalhar qualquer produto, pra fazer tráfego, pra fazer a sua operação ser lucrativa de verdade e muito maior. Então, é mais barato anunciar e tem menos concorrência. A outra grande vantagem é o modelo logístico comum nos principais países da América Latina, que é a contra-entrega. Cash and delivery, o contra-reembolso, tem vários nomes. No modelo de contra-entrega, que é o nome mais comum aqui na América Latina ser dito, funciona da seguinte forma. Eu vendo um item na minha loja, eu vendo, anuncio, eu faço esse produto aqui, faço tudo necessário pra esse produto vender. O meu fornecedor envia o produto pra casa do cliente e o cliente só paga pelo pedido, pelo produto, na casa dele. Ele paga pra transportadora, pro entregador. Esse entregador pega o dinheiro, traz pra minha plataforma que viabiliza o modelo de contra-entrega funcionar e a plataforma divide o pagamento. me dá a minha parte, dá a parte do frete, dá a parte do fornecedor. Então, o cliente, quem tá comprando na minha loja, ele tem um grau de confiança absurdo, porque ele só vai pagar quando ele receber. O modelo de contra-entrega, ele traz uma vantagem muito grande. Primeiro, pro cliente final, porque ele tem a garantia de que se ele não receber, ele não paga. Isso evita golpes. Segundo, isso é muito bom para o lojista, pra quem vende, pro dono de e-commerce, eu, pra mim, pra você. É muito bom, porque faz o cliente ter mais confiança. Então, a nossa taxa de conversão, ela fica muito mais alta. Enquanto uma loja normal, hoje, precisa de uma média de 100 acessos pra fazer uma venda, uma loja com um modelo de contra-entrega tem uma média de 100 acessos pra 4, 5 vendas. Então, vende muito mais porque o cliente tem menos medo. Vocês sabem que no Brasil, hoje, o que mais tem é golpe. Golpe em cima de golpe, em cima de golpe, em cima de golpe, onde o lojista promete entregar um produto e não entrega. Como o pagamento é feito de forma antecipada, esse golpe só vai se perpetuando e aumentando cada dia a mais. No modelo de contra-entrega, se o cliente não recebe, ele não paga. Não tem prejuízo financeiro. Tiago, mas isso pode gerar um prejuízo pra loja. Sim, pode gerar um prejuízo pra loja se ela não souber precificar. Tem vídeos aqui no meu canal do YouTube ensinando o precificar da forma certa, ensinando a escolher fornecedor. É só você dar uma procurada aqui que você vai achar. Beleza? Não é um problema se você entender a dinâmica da contra-entrega. Se você tem um risco de custo por um produto não ser entregue, embute esse risco de custo na precificação dos seus produtos. Você ameniza completamente esse risco. Terceira grande razão, terceira grande vantagem pra você começar hoje é o ecossistema. No mercado latino-americano já tem ecossistema de plataformas transportadoras e entendimento de cliente pra fazer funcionar. Existem diversas plataformas que trabalham com esse modelo logístico da contra-entrega. As transportadoras, os correios locais, eles já trabalham dentro do modelo de contra-entrega. Então todo ecossistema já é moldado e formulado pra fazer funcionar. inclusive pra mandar o dinheiro pro Brasil que cai na sua conta em dólar. Mas a gente vai falar melhor disso no próximo vídeo. Então, as três melhores razões pra você começar é baixa a concorrência o que torna muito barato, a contra-entrega e o ecossistema de ferramentas e plataformas prontas pro modelo de contra-entrega funcionar. Beleza? Então, começar no Drop Latam hoje é sem dúvidas a maior oportunidade que você pode ter no mercado. E pra te ajudar, eu preparei aqui uma imersão. Essa imersão que eu dei ao vivo, eu não iria disponibilizar ela pra ninguém. Mas eu vou deixar pra vocês que viram o vídeo em algum lugar aqui da tela essa imersão disponível pra que você consiga assistir duas aulas onde eu te ensino tudo sobre como construir uma operação de dropship em mercados latino-americano, em países latino-americanos. E na descrição aqui, eu vou deixar o link do meu curso. Eu tenho um curso completo chamado Portal Sem Stock Onde eu ensino tanto a Criar Loja no Brasil como a Criar Loja na América Latina. Então, é um curso completo e com preço ridículo que vocês não vão nem acreditar com tudo que é entregue o preço que nós cobramos nesse curso. O link tá na descrição. Então, tem o conteúdo gratuito fixado em algum lugar da tela pra você entender a dinâmica da construção e tem o link pra você se inscrever no curso na descrição do vídeo. Então, aproveite todo esse conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou te responder. Já disse lá no começo, mas vou repetir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo com mais conteúdo como esse. Já vai comentando aqui também o tipo de conteúdo que você quer ver no próximo vídeo. Tamo junto e bora escalar. Tchau.